Hum, os dias de Fátima Bernardes, no encontro da TV Globo, já estão sendo contados. Bom, saiba quando ela vai deixar o Plim Plim e quem vai substituí-la no encontro. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, pode ser que alguém fique feliz. Bom, mas eu acho que a maioria das pessoas vai ficar triste. Fátima Bernardes anunciou para a alta cúpula da TV Globo a data que vai deixar o encontro. Pois é, já está tudo certo, tudo confirmado. Ela vai deixar o encontro quando o programa completar 10 anos, em junho de 2022. Muita gente ficou triste, já que ela vai se dedicar à sua vida pessoal, vai viver um pouco mais no anonimato, se dedicar ao namorado, à família, aos filhos. Dinheiro ela já ganhou. Bom, era cerca de 2 milhões de reais por mês da Globo. Quem vai substituir a apresentadora, os homens cotados são Patrícia Poeta, Manoel Soares e Fernanda Gentil. Por enquanto, a Globo não bateu o martelo. E aí, ficou triste? Ficou feliz? Quem deve substituir o encontro? TV Globinho, Fernanda Gentil, Manoel ou Patrícia Poeta? Bloco Social Notícias.